Galera, meu Deus do céu, a gente tá ficando... A gente tá sem escolha, pessoal, a gente vai ter que pegar o carro e vamos ter que sair agora A gente vai ter que sair agora, velho, vamos correr pra cá, vamos correr pra cá, não cai na água, beleza Mano do céu, adeus casinha, velho, adeus casinha, mas eu não tenho escolha Fala aí, galera, vocês ainda estão falando em JP Hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft aqui no canal E pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui eu meio que vou ter que tá começando ele um tanto quanto urgentemente Porque vocês tão vendo esse oceano enorme aqui atrás de mim Daqui a alguns poucos minutos ele vai tá se transformando em um tsunami enorme, gigantesco E a gente vai ter que sobreviver a esse tsunami aqui Então conforme eu vou falando, o tempo tá passando E eu não sei quanto tempo mais ou menos a gente tem pra esse tsunami chegar até aqui onde a gente tá Pessoal, eu estimo, né, que cerca de 5 minutos no máximo ele já vai tá chegando aqui Então a cada segundo que passa ele tá mais perto E basicamente tem essa base que eu não sei direito como ela funciona Vamos entrar aqui primeiro, tem uma base, né E aqui tem, legal, tem maçã no baú e um machado Como se isso fosse muito útil, né Agora eu vou lutar com o tsunami, né, vou dar soco no tsunami Não, não vai ajudar em nada eu acho que isso aqui, pessoal E também tem uma garagem, tá Tem mais uma plaquinha escrita Use apenas se necessário Tem um carrinho aqui Mano, eu tô sentindo que esse carro vai ser a coisa mais útil Porque um machado não vai me ajudar contra o tsunami, sério Isso eu garanto pra vocês, né Só que eu tive uma ideia Eu acho que eles me deram um machado aqui no mapa Porque basicamente a gente pode pegar madeira E fazer uma, uma, digamos que uma base melhor Então eu vou tá pegando madeira ali em cima E a gente vai tá construindo uma base melhor E eu vou ter que construir essa base próxima aqui Aonde tá esse carro, galera Eu sinto que esse carro vai ser talvez a nossa salvação Desse tsunami aí, né Então eu vou construir nossa base ali perto Eu não sei qual vai ser o tamanho desse tsunami Mas, cara, seja lá qual for o tamanho dele Eu não quero tá morrendo, né E nem quero que seja destruída a minha casa Então eu vou fazer uma base de madeira Eu acho que já é um tanto quanto suficiente Pode ser que seja destruída, né Ela acabe sendo destruída se o tsunami for maior Mas eu vou tentar fazer uma base grandinha até, pessoal Então, ó, vamos pegar aqui madeira Eu não sei quanto tempo a gente tem, como eu disse pra vocês Cerca de 5 minutos no máximo, né E eu acho que já passou pelo menos aí 1 ou 2 minutos já Então a gente deve ter uns 3 minutos antes do tsunami aparecer aqui pra gente Então, ó, vamos pegar madeira Eu tô muito assustado, galera Porque é um negócio que você não sabe a hora que ele vai aparecer Você simplesmente tem que tá preparado, né Eu vou ter que ficar de olho no mar também É uma coisa que eu tenho que prestar atenção Vamos ver Até agora o mar tá calmo Tá normal Vou pular ali, ó Já é um atalho, né Eu acho que já colocaram isso no mapa Como um atalho aqui pra gente Só pular ali de cima E vamos lá pra nossa base Eu só tenho 4 maçãs, mano Eu vou morrer de fome Outra coisa que a gente tem que pensar É em recurso de comida, né Também A gente vai acabar morrendo de fome Se a gente não for rápido, ó Vamos vir aqui Mano, vocês terem uma noção de como essa base é horrível, né Porque ela é de terra pra começar Ela também Ela não tem parede Então a parede dela é uma crafting table, né Então é uma base de terra Que não vai ser nada útil pra gente, né Vamos fazer aqui então Vamos ver aqui, ó Não dá pra eu fazer nada, eu acho Eu vou construir uma casinha de madeira um pouco maior Porque eu não sei, galera Eu vou tampar tudo, né Não vou deixar vidro nem nada Essa aqui vai ser a nossa base contra o tsunami Na verdade, eu acho que vira É, assim tá bom, mano Acho que assim tá bom Um tamanho legal E aí agora a gente começa a colocar bloco aqui em cima também Velho, eu tô muito assustado, galera Eu tô muito assustado Vamos prestar atenção no oceano Tá normal Tá normal até o momento Vamos prestar atenção no oceano Porque a qualquer instante, né Pode ser que ele já vire uma onda enorme, velho Vou até ficar aqui em cima agora E aí a gente já constrói Já olha ali E eu só tenho mais um pack de madeira, pessoal Mano do céu Eu não sei Eu vou fazer um barco também Porque eu não sei Mas eu acho que barco é uma coisa útil Meio a um tsunami, né, velho Vamos fazer aqui um barquinho então Se eu não me engano É assim Beleza A gente tem um barco Se for útil aí Eu agradeço, né Galera, eu já tô ficando com fome novamente Eu vou comer aqui maçã Só que outra coisa que eu tenho que pensar É em comida, né, mano Eu não sei A gente vai sobreviver na base Como sem comida, né Não faz sentido nenhum Vou ver se tem algum animal aqui perto A gente já usa o machado Pra matar esse animal aí, né, mano Eu vou ficar esperto ali, velho Eu não tô vendo nada, ó Até agora tá tranquilo Ó, galinha Galinha, vem aqui Sinto muito Mas eu preciso de você Senão eu vou acabar morrendo Por uma onda de água Não vai ser um negócio muito agradável também, né Então, ó Já temos aqui três galinhas Eu vou voltar ali na crafting table E vou craftar também Uma fornalha Eu acho que uma fornalha É um negócio que vai ajudar a gente A esquentar esse frango Pra ele encher mais a comida, né Velho, esse oceano Eu não sei porquê Mas eu sinto que ele tá Tá ficando agitado Pessoal, deixa eu dar uma olhada, ó Normal, as bordas aqui Eu não sei se vai vir desse lado Ou desse lado Essa onda, né, mano Então a gente tem que ficar bastante Ligado aí, né Pra não Não se perder Então, ó Vou pegar Vou fazer aqui, no caso Uma picareta agora De, como fala De madeira E aí a gente já Coisa, né A gente já Pega pedra Pra fazer a fornalha Então, vamos vir ali Naquela montanha Porque aí já dá pra pegar Madeira É, pedra Mano, eu tô confuso, galera Eu tô nervoso Vocês não têm noção É um negócio bizarro Eu não recomendo vocês fazerem isso Porque é um negócio bizarro Que você fica nervoso Você não sabe que horas A onda vai chegar E eu não sei, galera Eu sinto que eu vou morrer Eu sinto que eu vou morrer Com essa onda, velho Essa base aqui Nossa Não tá com nada, mano Não tá com nada mesmo Vamos lá, então Vamos craftar aqui agora O que precisa, né O que resta Craftar aqui, no caso É a fornalha Eu vou colocar a fornalha Perto da água Porque assim eu consigo Ficar vigiando, né O mar Enquanto a gente esquenta as coisas Então, ó Vamos colocar aqui Vamos colocar o franguinho E a madeirinha Beleza, perfeito Vamos esperar aqui, então Esquentar Pessoal, eu tô ficando com fome A cada segundo que passa, né Mano, vamos ver se já esquenta Galera Mano, tá chegando Pega a carne Pega a carne Galera, tá chegando Tá chegando Tá chegando Meu Deus Será que essa onda vai começar A já atingir Galera Galera do céu, mano Velho Velho Olha o tamanho Da onda que tá vindo Calma, eu vou ter que pegar o carro, velho Nem deu tempo de eu fazer minhas coisas Eu vou pegar o carro Eu não sei pilotar esse negócio Mano, tá chegando Galera, tá chegando Tem uma ondinha chegando aqui agora E tem uma onda maior chegando Essa ondinha não vai afetar a gente, né Essa ondinha não vai afetar a gente Vai, vai, beleza Ela basicamente fica parada ali Então tem mais Essa aqui vai Essa aqui vai Eu vou ter que fazer uma barreira Eu vou ter que fazer uma barreira Cadê meus blocos? Cadê meus blocos? Não, galera Pega o carro Pega o carro É a única escolha É a única escolha É da ré Mano, essa ondinha tem uma ondona vindo E atrás dela Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Beleza, aqui a gente tá seguro, pessoal Até aqui o tsunami ainda não chegou, né Só que tá chegando umas ondas maiores Vamos ficar aqui em cima Nossa, olha o meu barco ali Galera, olha o meu barco já indo ali Mano, as ondas estão ficando maiores E olha ali atrás Mano do céu Galera Mano, eu vou ficar aqui em cima Eu vou ficar aqui em cima Parece ser mais seguro Vamos descer do carro E vamos dar uma olhada nessa chegada inesperada, né Olha isso Mano, cadê minha fornalha? Cadê minha fornalha? Ali Minha fornalha tá ali, pessoal Não dá tempo de eu buscar minha madeira Eu preciso Mano, aqui tem bloco ali dentro, galera Tem bloco ali dentro Será que eu consigo alcançar? Vamos lá Ai, beleza Pega o bloco Pega o bloco Beleza, hora de sair Hora de sair Porque essa ondinha aqui, ó A gente tá raso, né Mas ali já começa a ficar fundo E começa a ficar perigoso Calma, vamos subir Galera Mano Do céu Mano Do céu Olha isso Mano, que assustador Que assustador Olha ali Galera, tá chegando Tá chegando Eu tô sentindo que tá chegando Vamos só aguardar Mano, minha casinha ali, galera Não tinha nada naquela casinha Eu não sei, velho Eu acho que é hora da gente começar A pensar em alguma coisa, mano Eu acho que eu vou correr Daqui, né, mano Vou correr daqui com esse carrinho Eu vou correr daqui com esse carrinho Não tem escolha Olha isso, velho Olha isso É até bonitinho de ver, mano Mas não é legal Porque minha casa acabou de ser destruída ali Minha casa acabou de ser simplesmente destruída Agora Agora tá começando a ficar assustador Porque essa onda Ela vai chegar mais ou menos aqui Já começou a invadir Agora chegando aquela Não tem escolha A gente vai ter que correr, pessoal Chega de assistir E a gente vai ter que começar a correr em breve, mano Vou até ficar preparado Conseguir pegar meus blocos Eu vou tentar fazer aqui uma barreira Eu vou fazer aqui uma barreira Pra tentar parar essa onda Pelo menos por um tempinho, né Se bem que ela vai se repartir Nossa, caraca Eu nem percebi aqui desse lado Tá chegando desse lado também Calma Vamos cercar isso aqui, pessoal Vamos cercar isso aqui Ih, mano Eu não sei Galera Galera Meu Deus do céu A gente tá ficando A gente tá sem escolha, pessoal A gente vai ter que pegar o carro E vamos ter que sair agora A gente vai ter que sair agora, velho Vamos correr pra cá Vamos correr pra cá Não cai na água Beleza Mano do céu Adeus casinha, velho Adeus casinha Mas eu não tenho escolha Eu não tenho escolha Tá invadindo por todos os lados Caraca, mano Que sinistro Sorte que a gente tinha o carrinho Olha isso aqui Não, mano Não Não é possível, pessoal Mano, tá Ai, não Tá chegando Tá chegando Pega o carro Ai, pega o carro Ai, meu Deus Olha isso aqui Eu não sei pilotar direito o carrinho, pessoal Não sei pilotar direito aqui o carrinho Vamos subir numa parte mais alta aqui E dar uma olhada nisso Porque é muito bizarro É muito bizarro Calma, ó Ai, meu Deus do céu Ai, vira pra cá Mano, eu sou um péssimo piloto de carro De verdade Eu sou um péssimo piloto de carro Mano Olha isso aqui Tá invadindo tudo Tá invadindo tudo A minha casa já era Mano, tudo já era, né? No caso agora Porque não tem mais nada ali pra mim, né? Tipo, tudo Tudo sumiu já E eu acho que aqui a gente tá numa altura boa Eu não sei, galera Mas eu acho que aqui é uma altura boa Pra gente conseguir sobreviver Sem ter problemas Então o que eu vou fazer É construir uma barreirinha Com o resto dos blocos aqui Porque aquela barreira, ó Ela tá ali Não adiantou pra nada Mas talvez a onda Ela só vá desse tamanho aqui Ela não suba mais que isso, né? Tomara Deus Tomara Deus Porque se ela subir mais que isso Eu estou, sem dúvidas Ferradinho Mano, meu barco O meu barco tá aqui O meu barco tá aqui, galera Olha só onde ele veio parar Não Não, ele vai ser destruído Não Beleza Consegui Ele tá vivo, pessoal Meu barco tá vivo aqui ainda Meu barco tá vivo Vamos surfar nesse tsunami Será que dá? Será que dá? A gente vai ter que vir pra cá Ih, ai meu Não, não, não Se eu cair eu morro Se eu cair eu morro Galera Olha isso aqui Eu tô basicamente surfando no tsunami Mano, que demais, velho Olha isso aqui Vamos surfar no tsunami então, né, mano? Que fantástico Ó, vamos subir Vamos pegar nosso carro Chega de brincar Ai Não Meu barco foi destruído Meu barco foi destruído Meu barco foi destruído Mano do céu Galera Eu acho que a gente conseguiu sobreviver Acho que a gente tá até brincando agora aqui com o tsunami, mano Foi de boa até Vocês viram que deu pra mim um surfar ali no tsunami Mas aparentemente A onda ela vai ficar nessa Nesse, digamos Nesse plano aqui Ela não vai subir mais que isso, né? Então Missão cumprida, mano O carrinho salvou A nossa vida Simplesmente isso Eu fui pego de surpresa Porque eu tava olhando lá na fornalha Aí eu fui dar uma olhada se tinha algum Ai, meu Deus Calma, a gente vai ter que sair daqui ainda Vamos ficar ali atrás Eu acho que ali vai ser mais de boa, galera A gente tem pouco tempo Vamos subir aqui Pra... Pra... Não sei Não acabou ainda Não acabou ainda esse tsunami Vamos dar uma olhada É, eu acho que não vai passar daqui, não Mas enfim Vocês viram que ali Eu fui pego de surpresa Eu fui ver se tinha alguma coisa pra mim fazer Enquanto a onda não chegava E acabou que, né A onda chegou E eu não tive escolha Se não pegar tudo que deu E salvar, né Tudo que eu consegui E o carrinho aqui, né, pessoal Então, ó Missão cumprida A gente sobreviveu a esse tsunami Simplesmente com esse carrinho Vermelhinho aqui, né, mano Esse carrinho é demais, cara Sério Esse carrinho é demais Então, olha só Acalmou já ali o oceano, né Ele simplesmente invadiu toda essa parte Já aqui do meu mundo Mas o que importa É que a gente sobreviveu, pessoal Ele não passa desse lugar De onde a gente tá, né Mano, sensacional Foi um negócio tenso pra caramba Mas foi bem divertido De assistir a onda chegando, né Olha ela ali invadindo aqui Só que não vai passar Como eu disse Disso aqui, ó Pronto Acabou basicamente a onda, né Eu espero que vocês tenham gostado Pessoal Se vocês curtiram esse vídeo De sobrevivência, digamos assim Deixa muito like mesmo Aqui embaixo, tá Eu conto muito com o apoio de vocês Bora bater uma boa meta De likes, tá Caso você for novo no canal Não se esqueça também De estar se inscrevendo E de estar ativando O sininho de notificações Pra sempre receber os vídeos novos Me segue lá no Twitter E no Instagram Porque eu tô sempre conversando com vocês Então se você quiser trocar uma ideia comigo É só me chamar lá Que rapidinho eu respondo, tá Então é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até o final Valeu, falou Tchau, tchau, tchau